E tudo o que sempre sonhei está aqui, tudo o que sempre busquei está diante de mim Cara, está uma galerinha da hora, tem uma série de vídeos que foram postados já lá no canal Está rolando tipo uma semifinal e essa semifinal já são os vídeos dessa galera que já estão cantando, apresentando E a gente vai estar assistindo alguns candidatos aqui, que vai estar em outros vídeos também Eu vou estar reagindo ao candidato chamado Yusen E ele vai estar fazendo a interpretação da música Mao Que é do cantor Dish, que é um cantor japonês Então vamos nessa, se você chegou até aqui, aproveita e se inscreva no canal Ative o sininho e dê o like para ajudar Diretamente aqui do Brasil, vamos estar reagindo The First Take Japan E vamos lá, vamos nessa A voz de violão, no princípio E vamos lá, vamos nessa Mas não, vamos nessa Essa foi somente muito boa. É isso aí, né? É isso aí, né? O que é isso? Obrigado Obrigado Ele disse que, como é um vídeo de uma tocada só, né, ele estava um pouco preocupado, um pouco medo, né. É a primeira vez que está em Tóquio, né, então, esse estúdio provavelmente é em Tóquio. Cara, o candidato é bacana, viu, bacana mesmo, boa interpretação dele, fez uma passagem bem curta, mas ficou bem legal. Se gostaram, galera, desse vídeo, gostaram desse react, espero que vocês tenham gostado também. E vamos estar seguindo aqui o The First Take Stage, a semifinal aqui desses talentos que aí a galera está proporcionando ali no canal. Beleza? Um forte abraço a todos, arigato a coisimas, thank you very much, até a próxima gente, bye!